Com um início modesto, realizam-se grandes coisas. Na primavera de 1820, um rapaz foi a um bosque tranquilo em busca de respostas. Uma semente de féfora nutrida no solo do oeste de Nova York. Ela viria a germinar e dar frutos. Cresceria até encher a terra. Milhões de pessoas teriam a fé em Jesus Cristo renovada. Tudo isso graças a um pequeno passo de fé. Joseph, me ajuda! Eu estou preso. Eu escorreguei. Nasci de boa família no ano de 1805. Meus pais esforçaram-se ao máximo para ensinar-me a religião cristã. Obrigado, Catherine. Ontem, lemos no Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembrem-se, meus filhos, não há outro meio de sermos salvos além de Jesus Cristo. Senhor, oramos em família esta noite para agradecer as muitas bênçãos que recebemos de Suas mãos. Meu pai tinha de trabalhar muito para sustentar uma família numerosa. Venha! Venha! Cuidado, meninos! Badeira! Lembrem-se, falta e fechado. Era preciso que todos os que podiam trabalhassem para ajudar. Venha! Ainda menino, comecei a pensar seriamente no bem da minha alma. No lugar onde morávamos, havia um alvoroço incomum por questões religiosas. Aleluia! Grandes multidões uniam-se aos diferentes grupos religiosos, o que criava considerável agitação entre o povo. Uns contendiam por uma fé, outros por outras. Irmão, você já foi salvo? E você? Quantos de vocês já foram salvos? Antes que o mundo existisse, Deus já tinha decidido quais de vocês seriam salvos? Bem que eu gostaria de saber. Deus disse várias vezes nas Sagradas Escrituras que o homem decaído não pode ser salvo. Só Deus pode nos resgatar, mas a menos que Ele queira, isso não é possível. Se Ele estender Sua mão poderosa, quem a aceitará? A graça de Deus basta para salvar todos os pecadores. Portanto, irmãos e irmãs, vocês têm fé? Estão dispostos a provar ao Senhor que tem fé? Pai, o que é, filho? Como sabemos se fomos salvos? Eu não acho que Deus pretenda salvar só alguns filhos, Joseph. Mas acredito que podemos saber nossa situação. Lembra que a Bíblia diz, pedi e recebereis? Se pedirmos com fé, Deus nos mostrará o que fazer. Por que o papai não veio? Seu pai tem muita fé, William. Mas tem um jeito diferente de demonstrar. Se adotarem a doutrina errada e entrarem para uma igreja corrompida, preparem-se para passar a vida toda no vazio e na escuridão. Por isso, tem de tentar descobrir que igreja se aproxima mais da verdade. Essa é a igreja a que devem unir-se. Mas como vamos saber qual é a doutrina certa? Nós temos de pedir a Deus o conhecimento que o homem não pode nos dar. Nem tomar de nós. A Bíblia ensina que existe um só Senhor e uma só fé, Joseph. Então, por que as doutrinas são diferentes? Cada um tenta encontrar a resposta certa para si mesmo. Mas não devia haver uma resposta certa para todo mundo. Tão grandes eram a confusão e a contenda entre as diferentes denominações, que para alguém jovem como eu, era impossível chegar a qualquer conclusão definitiva acerca de quem estava certo e de quem estava errado. que era o que estava certo. O que é que se faz? O que é que se faz? O que é que se faz? Cidadãos de Palmyra, hoje comemoramos o aniversário de nossa liberdade, da liberdade conquistada com o sangue e o sofrimento dos fundadores desta nação. Joseph, fique de olho em tudo. Vou buscar mais biscoitos. Você não tem ido à igreja, Joseph? Estou tentando fazer o que o Senhor disse. Decidir que doutrina é a certa. Ah, é? Que bom. Cuidado com o orgulho, menino. A sua alma está em jogo. Considerando-se que Deus não causaria tanta confusão, decidi investigar melhor o assunto. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Joseph, você se preocupa demais. Estou tentando fazer o que é certo, Al. Eu sei. Durante esses dias de grande alvoroço, minha mente foi levada a sérias reflexões e grande inquietação. Ainda assim, me conservei afastado de todos esses grupos, embora assistisse às suas diversas reuniões tão frequentemente quanto a ocasião me permitisse. pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Pai, precisamos de farinha de trigo. Hora de ir, meninos. Vamos. Acreditar que Deus responde às orações é o mesmo que acreditar que, em vez de governar, Ele é governado pelas orações dos homens. Deus concedeu a cada um de nós a capacidade de pensar e raciocinar sozinhos. Em meio a essa guerra de palavras e divergência de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo, o que fazer? Quem dentre todos esses grupos está certo? Como vou saber? O que você acha? Bem, o papai diz que suas respostas de Deus são verdadeiras. O Senhor responde à maneira dirigiosa e em Seu próprio tempo. Mas sempre responde. Se vós, pois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. E se algum de vós tem falta de vida, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Jamais uma passagem de escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa naquele momento no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Refleti repetidamente sobre ela, tendo consciência de que se alguém necessitava da sabedoria de Deus, era eu, pois eu não sabia como agir. Os religiosos das diferentes seitas interpretavam as mesmas passagens de escritura de maneira tão diferente que destruíam toda a confiança na solução do problema através de uma consulta à Bíblia. Encontrei uma escritura. Finalmente cheguei à conclusão de que teria de permanecer em trevas e confusão ou fazer como Tiago aconselha, isto é, pedir a Deus. Agradecência de escritura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome e disse, apontando para o outro, Este é meu filho amado. Ouvi-o. Meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Ele respondeu que não me unisse a nenhuma delas e disse muitas outras coisas. A CIDADE NO BRASIL Mãe! Não existem mais visões e revelações hoje. Não houve o que não acredita em minha história. Se não tivesse acontecido comigo, nem eu acreditaria. Mas eu sei o que eu vi. Mas eu tivera de fato uma visão. Esse negócio de visões não existe. Não perca seu tempo com isso. Tinha realmente visto uma luz. E no meio dessa luz, dois personagens. Não fale mais disso com ninguém. E eles realmente falaram comigo. Eu sabia disso. E sabia que Deus o sabia. E não podia negar. Vemos a veracidade de qualquer obra por meio das bênçãos que vêm dela. Bom dia. Que belo saco de milho você tem. Joseph fora chamado por Deus. Tinha um trabalho a fazer. Por intermédio dele, o Senhor revelou novas escrituras. Um registro que continha a plenitude do Evangelho. Nenhum outro nome se dará pelo qual a salvação... Foi traduzido por meio do dom e poder de Deus. A não ser o nome de Cristo, o Senhor Onipotente. E publicado como O Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Senhor Smith. E se perguntar-lhes com o coração sincero, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Por intermédio de seu profeta vivo, o Senhor restaurou Sua igreja. Que prossigamos e nos organizemos como igreja... A plenitude do Evangelho e Sua beleza e simplicidade voltou a estar a nosso alcance. Portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adiviriam aos habitantes da terra, Chamei meu servo, Joseph Smith Jr. E falei-lhe do céu, para que a plenitude do meu Evangelho seja proclamada aos confins da terra. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, 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 o Senhor